Fala galera, hoje vou falar sobre um tema que todo mundo pira, que é minimalismo e vou contar como que essa filosofia de vida me ajudou muito na minha transição de carreira. Se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui no canal é te ajudar a se tornar CEO da sua própria vida. Então, minimalismo, para quem não conhece o conceito, é um estilo de vida que defende que menos é mais, ou seja, você passa a viver de maneira mais intencional, eliminando tudo que é excesso desnecessário aí na sua vida. Isso funciona para bens materiais, mas também para relacionamentos, para projetos, para tudo que você permite entrar ou não na sua vida. Então, tudo tem que fazer muito sentido. É por isso que aquele armário com 300 mil peças que você não usa há não sei quantos anos, isso não faz sentido, a peça não tem mais valor na sua vida. Então, você não deveria tê-la e simplesmente doá-la ou se desfazer dela. Então, é uma maneira bem fácil e tangível de você entender um pouquinho o minimalismo, mas ele é muito mais do que isso. E no meu momento de transição de carreira, onde eu estava ali na vida corporativa, era diretor da L'Oreal e tal, eu acumulava muita coisa, porque eu tinha um salário legal e quanto essa dinâmica do salário é impressionante, quanto mais você ganha, mais você gasta e geralmente você gasta mais do que você ganha. Então, eu lembro que minha família, ela vivia aí, éramos três filhos, né, com meu pai e minha mãe, a gente vivia com uma renda mensal em torno de 5 mil reais. Cara, depois que eu estava na L'Oreal, morando num lugar legal, tendo carro do ano, todos aqueles símbolos de status de sucesso, 5 mil reais era, sei lá, o aluguel quase do apartamento no Rio de Janeiro que a gente tinha. Então, era um absurdo a discrepância que você permite entrar na sua vida devido a essa dinâmica capitalista do consumo enlouquecido, né, aquele desejo de desejar, né, que nunca a gente fica satisfeito com o que tem, sempre está postergando a felicidade para a próxima compra, para o próximo bem, para a próxima promoção, enfim, né, e isso não é saudável. E no momento que eu estava fazendo a transição, eu escolhi viver mais alinhado com um dos meus principais valores, que é a liberdade. E por isso, o nomadismo digital apareceu na minha vida, porque eu tinha o sonho de ter mais flexibilidade, poder explorar o mundo, novas culturas, novos países, a partir do meu laptop, podendo trabalhar de onde quisesse, quando quisesse, como quisesse. E nesse momento aí, onde eu fui programando a minha transição de carreira, foi fundamental reduzir custos na minha vida, porque uma das coisas importantes nesse momento de transição é o seu planejamento financeiro. E quando você tem um custo de vida muito inchado, né, com muitas coisas, você tem margem para reduzir muito. Mas quando você não entra nessa dinâmica de olhar para as suas finanças, analisar linha a linha os seus custos no dia a dia e saber onde você pode eliminar aquilo que você não usa mais, seja uma assinatura no Netflix que você não assiste mais vídeo, no Spotify, ou a conta do seu celular que você está com um plano mega ultra multi e não usa quase nada disso, ou aquela assinatura de jornal que você quase não assiste, ou quantas vezes você vai jantar fora, né, e um monte de coisa que você poderia reduzir e passar de um custo X para quase metade disso, né, que foi o caso de muitas pessoas que eu ajudei nessa transição de carreira, conseguiram fazer com essa consciência sobre os gastos, sobre o valor das coisas. E elas passaram a dar muito mais atenção para aquilo que realmente importa, que é tempo de qualidade para as pessoas que ama, que é ter um momento seu de cuidado e desenvolvimento pessoal, corpo, mente e alma. Então, essa consciência do minimalismo como estilo de vida durante esse período de transição me ajudou muito a reduzir tudo que é excesso que estava aí presente no dia a dia e nos meus gastos. Então, eu consegui chegar a um valor mensal que era quase a metade do que eu gastava, isso me deu uma segurança para planejar a reserva de maneira muito mais leve, eu peguei quanto que era esse custo de vida mínimo, né, mais minimalista, multipliquei pelo número de meses que eu ficava confortável com o risco, né, com essas incertezas, porque eu fiz uma transição para o empreendedorismo, então não sabia se ia dar certo, e fiz a minha reserva, né, eu já tinha essa reserva, fiquei tranquilo, mas se eu fizesse uma reserva com o custo de vida cheio, né, capitalista, naquele modo que eu estava antes de ter essa consciência, ia ser muito mais difícil, ia ser muito mais complexo, e se eu continuasse com aquele mindset, provavelmente não daria certo. Então, eu acho que esse é o principal ensinamento do minimalismo, é você ter consciência, né, ter mais intencionalidade no que você faz com suas finanças, e te dar muito mais consciência também para reduzir o seu custo de vida, tudo que está em excesso, para quando você está num momento de transição, de incerteza, de insegurança, você tem muito mais flexibilidade, muito mais leveza para fazer o movimento ou tomar o risco, porque quando você está com o custo de vida muito inchado, você tem mais medo, e é mais difícil também de você conseguir segurar a peteca, caso as coisas não sigam, né, como você planejou. Então, ó, fica o desafio para você aí, esse mês, faça o pente fino, pare tudo, faça suas finanças pessoais, comece sempre, né, pela análise, o controle inicial, se você não tiver isso, você nunca vai saber onde otimizar, e tente reduzir pelo menos uns 10, 20% aí dos seus custos mensais, porque assim você já vai se botar em movimento de mais intenção em relação aos seus gastos, não tenho dúvida que vai gerar muito valor para você e mais leveza de vida. Então, se curtiu a mensagem, dê o seu like, dê o seu comentário, compartilha esse vídeo com o mundo e dá uma olhada nas descrições aqui, porque tem vários formatos aí para te ajudar na sua reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, beleza? Valeu!